Amigos da Grenal, muito boa tarde. Eu não quero ser crítico demasiado e nem bonzinho demasiado em relação ao clássico Grenal de ontem. Tivemos um jogo de campeonato brasileiro. O tal do campeonato a parte que existe e serve muitas vezes pra manter emprego, pra postergar demissão, pra justificar o injustificável, né? O clássico Grenal ele é muito enganoso. Assim como ele é muito definitivo, ele é muito enganoso. Grenal é Grenal, Grenal arruma casa, o sujeito só se estabelece em Grenal, tudo é verdade. Agora, o clássico Grenal de ontem tem uma outra definição, é mentiroso. Grêmio Internacional jogaram muito pouco. Ninguém mereceu a vitória. O Internacional depois ficou com dez homens, de novo melhorou. Lembram o primeiro Grenal lá do Codê, do um a zero, aquele gol do Diego Souza no final, cruzamento do Everton, o grande craque do Grêmio da Copa América, o Grêmio onze contra dez com dificuldades, aí aparecem as mazelas do Renato. Onze contra dez, time superior, técnico do Internacional estreante e o Grêmio faz só um a zero no final, onze contra dez, vamos pegar a parte do Codê. No primeiro tempo, chocolate do Grêmio, grande Renato, histórico Renato, estátua Renato, vamos Grêmio, vamos Grêmio, vamos Grêmio. Então, o Grenal arruma e desarruma casa, Grenal é Grenal, um sujeito só se estabelece em Grenal, um sujeito se sustenta como o Renato está se sustentando a partir do clássico Grenal. Campeonato Brasileiro, Grêmio, catorze pontos, lá embaixo, né? Pode terminar em décimo sexto, décimo sétimo a rodada, o que seria muito ruim, muito ruim psicologicamente. Por que que é muito ruim psicologicamente? Porque aí ganha é pouco, empata é quase nada, perde é crise, o Grêmio está nesse limite pra se ter uma ideia com PP, com PP, sem PP nem pensar. O presidente do Grêmio, se há uma coisa que ele não é, é ingênuo, trouxa ou burro. O presidente do Grêmio sabe que vender PP agora é virar geni, todo mundo vai jogar pedra. Então, PP não será vendido ou será vendido, que é muito provável, vão dizer que não está vendido e será entregue depois. dois. Igual o Arthur, que ia ser só entregue no final do ano e foi entregue no meio do ano. Igual o Everton, que o Grêmio só venderia por quarenta milhões de euros e vendeu por vinte. Tem muitas, muitas, muitas contradições já no presidente que não caía quase em contradição. E isso eu temo, isso eu temo. Sabe por quê? A fórmula pode estar se esgotando. E não me venham dizer que o substituto do PP é o Elias. Pelo Renato nunca é um menino. O substituto do Everton não seria o PP. Tanto que eu fiz aquele comentário dizendo que o Darlan, o PP e o Jean-Pierre estavam bicudos com o Renato e o comentário só se confirma. O Darlan foi cobrar e virou o titular. O PP andava bicudo, virou o titular. E o Jean-Pierre, porque cobrou demais, virou o patinho feio. Esse é o jeito Renato de ser, é o jeito Renato de conduzir as coisas. Às vezes dá certo. O substituto do Everton foi contratado. O Grêmio meteu o Luciano no São Paulo pra trazer o substituto do Everton, que tinha até o mesmo nome, o mesmo número da camisa onze. O PP não era o patinho feio. O PP era uma alternativa possível, viável, pra não se enfeitar, pra não sei o que. E aquela história foi no quarto do Renato conversar, todos vão no quarto do Renato conversar, o Tiago Neves também, o Michael Suel também, o Brocador também, o Arroio também, quantos também a gente precisa lembrar aqui? Não é mau humor, não é má vontade com o Renato? É a verdade, a verdade que as pessoas não gostam de ouvir, a verdade que precisa ser falada, a verdade como aquela que o presidente liga pra um radialista e produz uma dívida para o Grêmio, no caso Tiago Neves, a verdade dói, dói em relação ao técnico do Inter também. Musto é uma aberração. Musto tranca a carreira do Johnny. Musto, estando aqui, evita que o lindoso seja escalado. Então, Musto é bom longe do Beravil. Sabe por quê? Porque ele produz efeitos nefastos. Ontem, em cinco grenais, ele foi expulso pela segunda vez e poderia ter sido uma terceira, se o juiz entendesse assim, até o nosso mestre Diego Real disse que não, naquele Grenal de Caxias, quando ele faz o pênalti bizonhamente no Cânima. Convenhamos, os técnicos se sustentam com bruxarias, com teses, é intensidade, é la velocidade, ela entrega, latitude, mas dentro de campo é que tudo se decide. Enquanto não tiver vitória em Grenal, o CUD não vai se estabelecer no Internacional. Enquanto não fizer a coisa certa, o Renato vai viver da estátua, de ter sido o melhor jogador do Grêmio de todos os tempos, de dois mil e dezesseis, em que ganhou a classificação na Copa do Brasil, perdendo para o Atlético Paraná e do do Paraná e se recuperando nos pênaltis, ganhando do time misto do Palmeiras que ficou com dez a partir do Alione, ganhando a Libertadores a partir de uma vitória heróica contra o Botafogo com o gol do Lucas Barrios e assim vai. A verdade dói e eu procuro sempre falar a verdade. Doa a quem doer. Às vezes a verdade é contra mim e eu aceito, não tem problema nenhum. O Grêmio tem uma fábrica de jogadores jovens, mas daí não é fruto do Renato, é fruto do Patinho Feio, Paulo Altuori, quando trouxe Edson Aguiar lá atrás, quando o Grêmio apostou em Barleta, quando o Grêmio apostou numa nova fábrica. O mais é jogar e bastante e muito e demasiadamente para a torcida. Às vezes eu sou duro na crítica, às vezes eu sou uma moça nos elogios, porque assim é o futebol, assim precisa ser. E eu sou, é pragmático. Projeto perene, projeto sem endeusamento, projeto natural, ao natural. O Grêmio não deve pra banco, o Grêmio aplicou bem o seu dinheiro, o Grêmio tem uma fábrica de jovens, o Grêmio, o Grêmio no geral. E o Internacional é fantástico, é bicampeão da América, é campeão do mundo, o Inter é campeão de quase tudo. O Inter, o Inter, não os homens, os deuses. Boa tarde, bom domingo, bom final de semana.